Número 9 Psssss Bora pessoal! 33 9 e 33? Como é que é? Ai já são 11 anos Ei caraças Mais uma pavinha! Não tem um jogo Não tem um jogo para eles É o jogo que par não tem que ser eu digo que se foi um accountor o europeu o tirante ao europeu depois vou dizer que foi moral pois essa foi moral contra as Forças do Chico Anda Gol! Obrigado! Ai! Ai! Bora Estrela! Vamos, vamos, vamos. Bora! Bora costinha! É agora! Goooooool! Goooooool! E que grande golo! Grande golo, meu Deus! Goal Luís! Pá, tem que estar cinco euros, rapaz! Cinco euros, Goal Luís! Esse foi conforto, é um canhão! Vá no demor!